vídeo com o deputado Gustavo Gaia comentando esse assunto aí do microfone de lapela aqui invadindo a casa e a cara da dona ai que surpresa a cara de surpresa dela foi a melhor né cara os cara combinou tudo ali fez tudo ó falou pra ela tudo que ela tinha que falar pra não dar errado porque eles só fazem as coisas assim gente é tudo em prol de enganar quem está atrás da tela né você já deve ter visto vídeo aí do cara lá xingando as pessoas com os microfones todos desligados ali mas alguém com celularzinho ali ó acabou pegando ele xingando jornalista xingando esposa xingando todo mundo mas quando abre eu sou o pai de vocês né eu que sou o pai de vocês vocês vão voltar a comer picanha vai ficar tudo bem o rombo está crescendo no Brasil infelizmente essa conta vai ficar para o lado mais fraco né as pessoas acham que os empresários agora estão lascados de gente o empresário ele vai repassar para o pobre consumidor que fez o L é a narrativa é agora os empresários vão pagar imposto a narrativa né a realidade o empresário vai peraí isso aqui era 20 com o imposto vai ficar 30 então eu vou vender por 30 consumidor paga porque foi você que fez o L é você que é o filho dele você vai pagar porque você fez o L então imposto é seu eu vou ter meu lucro de boa só vai vender menos né porque se pobre tem menos dinheiro mais da metade dele é para pagar imposto o empresário vai se lascar também porque ele vai acabar vendendo menos por causa do imposto que o pobre vai ter que pagar e aí e aí e aí